Música Tem um bicho aqui, Odilavo Gravando Boa noite O plantão da Norelli está nas ruas da cidade de Palmeira, Paraná Cidade que por sinal é do câmera e repórter Odilavo de Olive As pessoas aqui, pelo que eu pude reparar e toda a nossa equipe São muito simpáticas e agradáveis Deu até pra fazer amizade Vamos chamar o entrevistado para nos contar um pouco mais sobre essa cidade Você, você Olá, boa noite Boa noite Qual é o seu nome? Caroline Caroline? Não, Caroline Ok, desculpa Caroline, o que você faz aqui em Palmeira? Eu sou babá Babá? Há quanto tempo? Desde de manhã Hoje de manhã? E você está gostando? Eu odeio aqueles pirralhos, só sabem chorar Não acredito Bom, vou te dar uma oportunidade então, se você quiser crescer na sua profissão Dê um, dê seu telefone para todo o Brasil É 031-88-3131-3131 Muito obrigada, até mais De nada Vamos chamar outra, né? Eu Você Olá, boa noite Boa noite Qual é o seu nome? Xeris Creia das Dores Ai, doido Ai, Xeris Creia das Dores Xeris Creia, o que você faz aqui em Palmeira? Ai, estou chegando, mas eu não estava mal E eu tenho uma tendinha ali no traço Não, não, muito obrigada, agora não E eu não sei Certa Então, Xeris Creia, faz tempo que você trabalha com isso? Ah, uns 15 meses E dá dinheiro? Desculpa a pergunta, mas você tem vários clientes? Não, ninguém acredita nisso Ah, certo E por que resolveu continuar nessa profissão? Eu tenho coisa que eu tenho que fazer Ah, sim Você pretende sair de Palmeira, então? Não E uma cigana leu a minha mão Não 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 Então, tá bom, muito obrigada E a gente conversa outro dia Qualquer dia eu dou uma passadinha na sua renda, cara? Eu vou no meu pagode agora Quem é comigo, amiga? Não, muito obrigada Tchau, Xeris Bom, vamos ver se a gente chama outro entrevistado Você Qual é o seu nome? Ela não tá em condições, é muita emoção Começou só Você, você Qual é o seu nome? Amandita Amandita? Amandita, mora há quanto tempo em Palmeira? Um, uns 10 anos 10 anos, então você conhece a cidade inteira? Sim E você faz o que aqui? Eu sou faxineira Faxineira? Ah, sim Você trabalha em vários lugares? Sim Muito, sabe? Você me contrataram, sabe? Para o shopping, lá é muito xisk Ah, sim Bom, então tá bom Até mais Boa noite Ela vai no pagode comigo? Você Ah Qual é o seu nome? Waltinei da Walt Disney Ah, sim E o que você faz aqui em Palmeira? Ah, para eu falar na verdade Nada Eu só gasto o dinheiro da minha mãe Ah, então tá bom Muito obrigada Ah, vou atender esse candidato, tá? Ok, ok O Pantão Dona Aurélia Continua aqui Entrevistando pessoas diferentes Corta Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você O Pandeiro tem o som maneiro Chegando no terreiro Botar pra quebrar O Tantã vem cortando de gelo Tocando o parceiro Até o som ranhar É com o Reco Vem centralizando Tabaco Cheirando de paz lá O que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você E aí Amém.